Oi, oi! Chegamos de inverno aqui no Hemisfério Sul e nada melhor do que voltar com os vídeos de estilo, né, de looks. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo, tinha um tempo que eu não fazia aqui no canal. Então eu pensei em fazer alguns looks de inverno pra inspirar vocês com tricô, mas aí eu achei que ia ficar muito mais legal fazer um vídeo com looks monocromáticos pro inverno, pra você usar aí dentro de casa, looks confortáveis. Então o look monocromático é ideal pro inverno, porque no inverno a gente não tem muitas opções de estampa, então eu acho legal recorrer ao look monocromático pra deixar o look um pouco mais estiloso. Uma combinação que eu adoro fazer é de calça, assim, um pouco mais larguinha e confortável, com uma blusa com textura, um tricô, não precisa ser necessariamente de manga comprida, ainda mais porque eu moro no Rio, né, hoje, por exemplo, tá um dia de sol, então no sol fica quente realmente. Mas mesmo assim eu acho que ficou um charme quando o look tem textura. Então aqui eu trouxe o primeiro look, que é um look num tom cru, assim, bege, né. A sustentabilidade na moda é algo que tem se falado muito, né, é super importante no dia de hoje. E o look desse tom cru, ele traz essa coisa de fibras naturais, tecidos mais naturais, orgânicos, que tá super em alta. Então esse primeiro look é um dos meus favoritos desse vídeo. Eu tô usando uma calça da Dress 2, da coleção passada, se eu não me engano. Ela tem uma texturinha também e ela é meio xadrez, só que em tons de bege, de cru. E esse tricô é da Farm, eu comprei pra uma viagem que eu fiz em 2016, já tem bastante tempo, mas eu amo ele. Tem esse detalhe aqui, que eu acho super estiloso também, fica caindo, assim, aqui na perna. E ele tem também uma abertura mais canoa aqui no ombro, então eu acho que fica super charmoso. Pra ficar em casa tá ótimo. Eu prendi o cabelo porque, né, naqueles dias que a gente acorda com o cabelo meio bagunçado e não quer fazer nada, a gente prende o cabelo num coque e é isso, prendi um lenço junto. E pra vocês verem, eu não tô nem de unha feita, então é realmente um vídeo bem relax dentro de casa, pra vocês verem opções de look pra ficar estilosa. Até porque se você vai participar de alguma reunião ou alguma coisa do tipo, trabalhando home office, é super importante que você esteja o mínimo arrumadinha, mais estilosa e sem precisar, assim, de grande produção, sabe? Então o look monocromático permite isso. Você vê duas peças, né, uma de cima e uma de baixo, com o mesmo tom, assim, tons parecidos, você já pode juntar eles que vai ficar ótimo. E é isso que eu quero mostrar pra vocês no vídeo de hoje. E detalhe que eu tô descalça mesmo, porque eu fico descalça em casa, adoro andar com os pés no chão, principalmente na areia, né, mas como a gente não pode andar na areia dentro de casa, então eu adoro andar descalça e sentir mesmo o geladinho do piso. No máximo eu coloco uma pantufa e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse look, então vamos agora para o segundo. Bom, então eu tô aqui com o segundo look pra vocês, esse é um tom mais rosê, que é um tom que eu comecei a gostar há pouco tempo, mas já adoro. Então eu tô com a calça da Zara, ela é super confortável e eu gosto também que tem esse laço aqui que dá uma cinturada no look. E eu tô com esse tricô da Maria Filó, que é uma loja que eu também adoro, eu já trabalhei lá, contei aqui pra vocês num outro vídeo. E então essa blusa não é de manga comprida, ela tem uma manga 3 quartos, então eu acho que também dá um charme pro look. E eu adoro usar esses tricôs com essas combinações embaixo, sabe? Essa aqui é da cor da pele, então não briga com o tom do tricô, eu acho que fica super bem. E aí, o que vocês acharam desse look? Então já deixa aí no comentário se você gostou mais do primeiro ou do segundo. Agora vamos pro terceiro? E o terceiro look monogramático que eu escolhi é o look all black, então ele é todo preto, ideal pra aqueles dias de chuva, ou que tá um pouco mais dublado e você tá assim, um pouco mais fechada, sabe? Eu coloquei uma pantacur preta da Aze. E essa blusa da Farm, que também é manga 3 quartos, mas fica totalmente diferente dos looks anteriores que eu mostrei aqui. E além disso, ela é furadinha, então não fica assim tão frio. E dá pra também jogar um casaquinho, uma manta por cima, caso você fique com mais frio. E eu adoro looks pretos, apesar de que eu tenho tentado comprar mais peças claras, porque eu tinha muita coisa preta no meu armário. E essa calça tem esse detalhe aqui, que eu acho um charme, que ela abre das laterais e dá um super movimento pra peça, enquanto o tricô é uma peça mais pesada, sem movimento, mas que combina super bem com a peça de baixo, com o movimento. Quarto look, é um look monocromático também. Lógico, né? Esse vídeo é sobre looks monocromáticos. Esse aqui é um outro tom de off-white. Eu mostrei aquele primeiro, que era um pouco mais puxado pro beige, pro cru. E esse aqui é mais pro branco mesmo, mais off-white mesmo. Então, outra ponta-cour. Eu amo ponta-cour pra ficar em casa, acho que tá super confortável. E essa blusa aqui tem essa manga, que eu acho linda demais. Ela é toda aberta. Eu não sei o nome desse tipo de blusa, mas olha que charme. A calça, deixa eu pensar, é da loja 3, super antiga, comprei há muito tempo. E a blusa, de novo, é da Farm. Eu acho que eu comprei todos esses tricôs na mesma leva, assim, tanto o preto quanto esse... Ah, não. O cru eu comprei em outra ocasião. Tudo, assim, com descolto e felinha. Eu adoro garimpar. E dessa vez eu tô usando uma combinação embaixo, que é branca, pra também não brigar. E aí, vocês gostam de look, assim, todo branco pro inverno? Comenta aqui, porque tem muita gente que gosta de usar tons mais fechados no inverno, né? Eu não tenho muito isso. Como eu disse, eu tô tentando usar mais tons claros. Então, eu amei essa combinação aqui, pra ficar em casa durante esse inverno. Bom, então, do preto, famoso para o branco. E agora estamos aqui no verde oliva, que é um tom um pouco mais outonal, mas eu acho que super funciona pro inverno também. E a diferença desse aqui é a manga, que ele é sem manga, né? Fica esse buraco aqui. Então, pros dias mais quentes de inverno, você pode usar um look assim. Também com a combinação de pantacurro com tricô, que fica o máximo. Essa calça aqui, ela é bem antiga, da loja 3. E a blusa é da Dress 2, uma marca que eu amo. Então, fica aí a dica pra quem quiser usar um look mais fresquinho, né? Com manga aberta, pra dias de sol, de repente. E mesmo assim, ter um clima meio invernal dentro de casa. E por último, mas não menos importante, decidi trazer aqui, então, o tom mais neutro, que é o cinza. E muita gente gosta de usar cinza pra trabalhar, né? Trabalhar de casa, de repente, é uma boa solução. Com esse tom, todo mundo cromático cinza. E aí, vocês podem usar uma calça um pouco mais skinny também. Eu trouxe essa opção aqui pra mostrar pra vocês justamente isso, que não precisa ser sempre pra não faltar cor. Essa aqui, por exemplo, é uma calça super coladinha. Mas ela tem essa coisa social, né? E ao mesmo tempo, ela é super confortável também. Essa aqui é uma calça da Mixed, que é uma ótima marca pra quem procura roupas de trabalho mais sociais. E essa blusa aqui é da Hollister. Comprei há um tempão lá nos Estados Unidos, mas ela dura muito. Eu também não uso tanto assim, né? Mas ela parece durar muito. Nunca fiz essa combinação antes. É uma coisa nova. Mas eu adorei. Queria saber nos comentários aí o que vocês acharam. Essa manga aqui é uma manga meio média, né? Que ela bate aqui também no cotovelo. Então não é tão fresca, mas também não é tão quente. E é ótimo aqui pra nossa temperatura tropical. Então fica aí a dica. Esse é o último look. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual foi seu look favorito, qual a cor do seu look favorito. E lembrando que essas são ideias pra vocês usarem durante o inverno. E um pouco mais sobres, assim. Tô pensando em fazer um outro vídeo com looks monocromáticos mais fortes, sabe? Mais vibrantes. O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês. Quero saber o que vocês acharam. Pra saber se eu continuo nessa linha de fazer mais vídeos, assim, de looks. E pra você não perder os próximos, então, se inscreve no canal. Deixa o seu like aqui. E é isso. Me ajuda a crescer aqui. Porque isso me motiva a continuar fazendo conteúdo pra vocês aqui no YouTube. E também me segue lá no Instagram, né? Não custa nada. Beijocas e até o próximo vídeo. Confesso que tá calorzinho hoje aqui no Rio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho